Porque a Juliette vai ter voto hoje, entendeu? Só que é a mesma coisa, pra você... Você sabe de quem, não? Cara, as meninas lá, eu acredito que alguma vai. Mas Juliette? A menina não. Ah não, cara, o Gil que teve problema com ela. O Gil tá no mercado de líder. Não. Eu acho que o Caio, né, que tem algum motivo, que brigou com ela semana. Eu...